A verdade é que estão unidos, unidos e uma vitória que está nas mãos possíveis e nas nossas mãos. Eu quero aqui trazer aqui o nosso trabalho do Moro, por favor. Eu quero deixar o privilégio de arte do Brasil, eu quero deixar o deputado que está só no Brasil, eu quero deixar o nosso trabalho do Moro, porque está sendo tão apoiado, mas é só um trabalho pelo liderança, ninguém achava, o liderança que está se determinada e se estagava numa lei do que era do Coro. O que foi? 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 Nosso candidato é o nome, o nosso filho, é um homem, jovem, determinado, que já colocou a sua experiência no Senado, eu não tenho dúvidas, nós vamos ser, com esse novo governador, vamos instigar o novo Maranhão. Quero apresentar também a São Vieira, o novo Senador, e quero que nesse momento, falar, e entender, juntos, nós podemos destacar na região e no Maranhão, aqui o presente do Antônio Chicova, mas níquos, níquos colegas, para que possamos dar a apresentação, agora em outubro, por isso, como todos vocês, e muito obrigado. Maranhão, 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 Maranhão!